É lotação de novo, meu patrão! Música Música É o forró da melhor idade todos os domingos na Leblon! Minha amiga Leal e Camil, sou ligados em uma tropical! Música 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 Vamos dançar! Música Meu amigo Zé Ferreira, garoto! Música 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 E você que tá em casa ouvindo a transmissão ao vivo Pela Tropical 92,9 Vem pra Leblon Show É o Passão de Novo Pela Tropical 92,9 Vem pra Leblon Show 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 É ouvido assim, ó Fazer forró pra essa moçada é bom demais, né, Clementino? E a moçada gosta mesmo É quando o Clementino começa Só no peneirar dessa forma E a moçada gosta mesmo É o povo forte lá do conjunto do Ceará Esse é moral, o pai de Armin Rebouz É o vivo, é moral, só Olha, eu dano assim, ó Eu te chego aqui, eu não tomei Eu não te chego aqui, eu não te chego aqui, eu não te chego aqui A gente não escura, bota açúcar no café A gente não escura, bota açúcar no café A gente não escura, bota açúcar no café Também nosso cumpadre Martinho Olha, eu dano assim, ó Olha, eu dano assim, ó A gente não escura, bota açúcar no café A gente não escura, bota açúcar no café A gente não escura, bota açúcar no café O café, o café A gente não escura, bota açúcar no café O café, o café A gente não escura, bota açúcar no café Mas foi uma série gostosa, bota açúcar no café A gente não escura, bota açúcar no café A gente não escura, bota açúcar no café O café, o café A gente não escura, bota açúcar no café O café, o café A gente não escura, bota açúcar no café Abraça em meu ouvido, bebezinho Grande cantor, bebezinho Cantor do grupo do Zé Bandeira Também vinha do Mago Branco Esse é a Forra Zé Segundo Regraventino Só Alô, Vantirinho Zé Bandeira O Patrícia O Chifone Cribertino Bona Toque o seu contigo Toma bem, 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 bem Da cá que seja chato Da piqueira, da letra Toque o seu contigo Toma bem, estou bastante Toma bem, estou espantado Não me cheira, não dá lá Toque o seu contigo O dia do meu paula Traz na tristeza O dia do meu paula E o dia da minha Toque o seu contigo Que o seu contigo A gente quer se espantar Toque o seu contigo Porque a gente quer Nego no sul é paneada Todo o seu contigo Essa contigo E no trinac É trinac Tendo do par Torque o seu contigo Nego no sul é paneada Todo o seu contigo Essa contigo E no trinac É trinac Tanto no colo é pó rosa Tanto no colo é pó rosa Tanto no colo é pó rosa Dentro do palé, forrózão Arrocha, compadre, ali, reluz Forró, enrocado, pra dançar, forró Um abraço aí também, meu compadre, manda um tchau Grande comunicador, manda um tchau Guardando presença Forrózão é assim, quem te faz, me faz, me faz, me faz Alô, Dadazinho, esse homem é um Grande comunicador de forró Alô, Netão, da NND Comissário Chico Pinto, partando presença Pode dançar na noite, até o amanhecer E sem nossa vida, é uma eterna alegria O senhor não tem respeito É um problema, é um evitado Só que de Deus mede direto Mas o senhor tá dançando O senhor tá dançando Mas o senhor tá dançando Mas vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando Mas vamos dizer pro delegado Todo mundo precisa Pra poder dançar O senhor tá dançando O senhor tá dançando Mas vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando O senhor tá dançando O senhor tá dançando O senhor tá dançando Mas vamos dizer pro delegado Alô, Ismael do Rádio, um abraço O senhor tá dançando É o amanhecer, o dia que sai da sua vida É uma eterna alegria, a sua vida É o que eu vou tentar, porque a polícia não dá E nós vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando, amado O senhor tá dançando, amado O senhor tá dançando, amado Nós vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando, amado O senhor tá dançando, amado O senhor tá dançando, amado Nós vamos dizer pro delegado, todo mundo se desabou E nós vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando, amado O senhor não tá nos contando, por isso vai ser enganado Porque a polícia não torna, e nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando, amado O senhor tá dançando, amado O senhor tá dançando, amado Nós vamos dizer pro delegado, o senhor tá dançando, amado O senhor tá dançando, amado O senhor tá dançando, amado Nós vamos dizer pro delegado O amigo Florinha e Lula do Fornebrás, daquele abrasco Tropical Com a Rosagem, para Opa O amigo Florinha e Lula do Fornebrás Com a Rosagem, para O amigo Florinha e Lula do Fornebrás Esse é Clementino Moro, vem da grafina Ao vivo direto da Leblon E Fortaleza para todo o Brasil Hora de Brasil Oculto Tropical FM 92,9 Oficial do Fornebrás Alô Eduardo e Vodrigo Alexandre, lá da Boa Viagem Esses são os homens lá da Jovem Pan E o Vitor Feitosa Cadê você Alexandre, lá da Boa Viagem E o Vitor Feitosa Lava Jato Lava Jato Alô Vitor Feitosa Lava Jato Cadê você, garoto? 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 Clementino Moura ao vivo pela Tropical 92 Virgo 9, ao vivo da Levon Aqui nós do Hora de Paiva, aqui tá o Lotadinho, Lotadinho, galera! E na segunda-feira, doutor, é lá no Biriba! Você vai amanhã? Já recebeu, meu camarote! Olha aí, Zilvane! E no próximo domingo, todo cliente que entrar aqui vai receber um CD do Clementino Moura! Leblon é show! E no próximo domingo! Música Aos domingo, ó Ró é com essa qualidade aqui na Leblon! E no dia 7, doutor! E no dia 7, doutor, começa 5 horas da tarde! E ainda tem 3 horas de cerveja grátis! É sim! De 5 às 8 da noite, a cerveja no dia 7 de setembro vai ser grátis! Música Brascai, meu amigo, os Toares! Lobo e dão, Lobo Brascai! Para os Toares! Música Música O dia 6 tem! Aqui na Leblon! E o dia em amor cearense! Música E você que tá ouvindo a transmissão ao vivo pela Torcal! Música 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 Esse é Clementino Moura, doutor! Música 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 Com o meu corpo ferido, jogado e estendido, parecendo animal O tom ficou igual ao outro, que me deixou tonta e não voltei ao normal Ela jogou minha vida por mal, ela mudou minha nação de ser Mesmo assim tenho ódio de mim, porque fui te perder Ela não quis o amor, eu lutei, e me deixou nessa situação Ela levou um pedaço de mim, e foi meu coração Qual foi o erro que eu confedi? Quem sabe ela? Quero saber então por que eu te perdi Quem sabe ela? Tu conta essa gente se acha, e tudo se acha, e a galera vai sofrer Essa joelha em pé, e olhando pra o alto, pra alguém sofrer Fico procurando a sorte que todos me dizem que está por aí Pra ver se vir ou volta, a mulher dos meus sonhos que um dia perdi Ela jogou minha vida por mal, ela mudou minha nação de ser Mesmo assim tenho ódio de mim, porque fui te perder Ela não quis o amor que eu lhe dei, e me deixou nessa situação Ela levou um pedaço de mim, e foi meu coração Alô, cumpadre Lourival, só tá você aqui na área Ontem Ferreira já foi pegar o dedo Alô, Carlúcio, é o caba peso pesado É, cara é moral e banda de forró E Clementino Moura é assim ao vivo, se bora Um abraço pessoal da Bela Vista, saci e a moçada da mesa Aquele abraço Alô, cumpadre Zequinha, comissário Zequinha Aquele abraço Alô, Joyce, na Barra do Ceaná, aquele abraço Só você pra me fazer sofrer assim Só você pra não ter nem pena de mim Só você que, em um que me quiser Vê a hora que você me quer Eu tenho vindo por você chegar no fim É você quem vai sofrer, chorar por mim Eu te juro que também não vou ligar Quando vem você sofrer, chorar por mim Meu amor, não faz assim comigo não não Lembre-se de você também de coração não Meu amor, não faz assim comigo não é bom A gente pede perdão, tarde demais É o Manau, macho É o Manau Eles que você também tem coração Meu apoio, vencido de você, meu pai A gente pede perdão, tarde demais Vamos ver, né? Próximo sábado a gente tá lá, um delícia de certo O formato deu pro pai de Carlos aí, né? Próximo sábado a gente tá lá, um delícia de certo Pra mentir, não mora, um bando do forró lá Ao vivo, é Só você pra fazer sofrer assim Só você pra não ter nem penadinho Só você que faz de mim o que bem quiser É você quem vai sofrer, chorar por mim Eu te juro que também não vou ligar Pra dormir, você sofrer, você chorar Meu amor, não passa assim comigo, não Nem brisque você também de coração Meu amor, não passa assim comigo, não Lembre-se que você também tem coração Meu amor, não passa assim comigo, não passa assim Eu me faz Pra não me libertar Ao vivo é moral Olha aí, gente Próximo sábado Clementino Moura Otílio Moura e Chico Justino Lá no delícia do sertão Comando Meu compadre Carlos Alô, compadre Silvão Esse é o moral E manda o meu ouvido Rezvão Chegando a mais um sucesso Vai É Clementino Moura O vivo e compando Direto da Leblon Show Alô, Vanduil Voltado e Vanduil É o homem que comanda E bomba com razão Aqui da Leblon Show E o coração É seu É assim que eu Eu tenho você A banda O que é que eu vou Fazer Pra conseguir Se você Me encontra Estrela do amanhã Nasce para ser Desse dia Levado Viver O seu amor É tudo que eu queria Ai, coração Ai, coração Ai, coração Meu coração É seu Já se perdoe Que é que eu sou Agora O que é que eu vou Fazer Estrela do amanhã Estrela do amanhã Ai, coração 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 É prometido Moura ao vivo Direto da Leblon Show Romando meu Pompado Vanduil É o homem que bomba Do forró Essa é moral demais Alô Alô Mais um Sucesso Ô Gonzale Arrombada É prometido Ao vivo assim Próximo sábado Olha meu amor Se você quer ficar comigo Olha aqui Faz todo tempo Que eu quero ficar contigo Todo esse lance Que te amar Me dá prazer E você é o novo Estabia Acabei me apaixonando O que fala Sentimento Para a santa E eu não Tô esperando Só você me dizer Que me ama Que me adora E que vai ficar comigo Me abraça Me aperta Me suporta Com meus beijos Que me ama Que me adora E que vai ficar comigo Me abraça Me aperta Me suporta Com meus beijos Vem matar Meu desejo Tá na cara Que eu gosto De você Tá na hora Que você Vem me dizer Tá na cara Que eu gosto De você Tá na hora Que você Vem me dizer Eu fico Sosagado Quando eu vejo Essa mulher Dá uma manada De braço Em meu rei Aí rapaz Ô coisa linda Ai meu amor Se você Quer ficar comigo Há muito tempo Que eu quero Vigar contigo Todo esse Lace de te amar Me dá prazer E você Eu não gostava E eu também Me apaixonando Que com o meu sentimento O coração Segue te amando Tô esperando Só você Me dizer Que me ama Que me adora E que vai ficar comigo Vem me abraçar Vem me aperta Me suponga Com teus beijos Vem me ama Que me adora E que vai ficar comigo Vem me abraçar Vem me aperta Me suponga Com teus beijos Vem matar Meus desejos Tá na Tá na cara Que eu gosto De você Tá na Tá na Nada Que você Vem me dizer Tá na Tá na Cara Que eu gosto De você Tá na Tá na Ótima Que você Vem me dizer Doutor Alexandre e família Quem não sabe São professores de dança Esse Esse é a mãe E o filho Né Sou É Ao vivo Namorando Alô Alô Para Rai Cadê você Quando eu tô Quando eu tô Tocando Do meu amor Matador Acariciando A mulher Que eu tanto O brilho Dos teus olhos Só meu coração Doer Por um bichinho Que eu me faz Enlouquecer É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra mim Ela dando amor pra mim É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra ela E ela dando amor pra mim Cada braço é um suspiro No meu peito Cada coxa Falou com o coração Na mesma Que ama E tu me ama Como os malditos Tocam a boca De paixão É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra ela E ela dando amor pra mim É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra ela E ela dando amor pra mim É a banda mais forrozeira do Ceará É Clementino Bora ouvir Quando eu tô com a boca Eu vou dando amor pra ela Acariciando A mulher Deu O brilho De teus olhos Só meu coração Doer Por um bichinho Que eu me faz Enlouquecer É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra ela E ela dando amor pra mim É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra ela E ela dando amor pra mim Cada braço é um suspiro de meu peito Cada coxa é um calor no coração Talvez uma cama Não te ama E tu me ama E nós morrendo Pouco a pouco de paixão É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra ela E ela dando amor pra mim É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra ela E ela dando amor pra mim É por fazer assim É por fazer assim Eu vou dando amor pra ela Ela dando amor pra mim É bom prazer assim, é bom prazer assim Eu vou dando amor pra mim Ela dando amor pra mim Eita, short zoom arrumado É bom demais Vem bombar, vem dançar porró Aqui na Leblon Show de bola Atenção, Giovanni Moura Você acorda, vem pra cá, vem trabalhar Clementino Atenção, Giovanni Moura Tropical 92, 29 Alô, mano, chão, meu garoto Música 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 Alô, estimou da Alta Escola Positiva Música E o patrão Lourival, tá gostando também, um abraço. Para Zé Ferreira. Para Diniz. Doutor Alexandre do Chorim, um abraço. Para o Alexandre do Chorim, um abraço. Para o Alexandre do Chorim, um abraço. Para o Alexandre do Chorim, um abraço. Rocha Faustão. Ao vivo. Daqui a pouquinho tem Chiaguinho e Malamassa. Toda segunda-feira, forró do Miriba, na vila Manoel Sardes, vizinho, a caixa d'água. Pico de cem reais. Brascava, amigos Cláudios, é o dono Braspegri. Alô, Cláudios. E amigos de hoje, marcando presença. Bora, Faustão. Demetinho do Moro é o nome dele. Você não pode esquecer, dia 7 de setembro, de 5 às 8 da noite, cerveja grátis. Disculpa do Moro. Música Se inscreva no canal Esse é Clementino Moura ao vivo, meu patrão E o telefone dele é 9991-9540 E o telefone dele é 9991-9540 E o próximo domingo, Giovanni Clementino Moura e Zé Bandeira aqui na Leblon Se Deus quiser, né? Parabéns, Celinax! Acorda, macho! Espanhol do Vá! Doutor Alexandre do Chorista, curtir com a gente! Doutor Alexandre do Chorista, curtir com a família! Um abraço! Clementino Moura! O nome dele é Giovanni! Rocha Henriquez! Ao vivo pela Tropical 92,9! Puxo Fó e Clementino Moura! 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 Música Corrado Biriba toda segunda-feira lá na Vila Manhãs E pico de cem reais é o porro da ressaca Para Lorival Eu gosto de duas Bebe assim, Lobo Du Vá, Marcelo Boni Você é estourado O que é esse, garoto? O que é esse, garoto? Valeu, Rose Rodrigo Sosa Bona do Pecini Alô, Alstimor da Autoescola Positiva Meu amigo Giovanni No gogó E a banda de Clementino Moura Bora, Marcos Produções Bora, Fis Bate Moda Índia Bate Moda Índia Bate Moda Índia Bate Moda Índia Bora, Lorival Bate Moda Índia 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 Vandela você vai me encontrar Mag Produções Esse menino é danado Vá na Loura e vá Feitinhos celulares Eu sonhei em ser jogado Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você Pra quem não dá válido É a gente se perceber Eu já tô até pensando E vou voltar pra você Deixar Eu e te ver você batendo em minha mão Deixar Zenos e E melhor E melhor Deixar A vida em seu mundo Dá tantas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar Quando eu falo de Mercadinho eu falo de Mercadinhoдо E Mercadinho Fico Fruto Mano Robertinho, um abraço pra tu E Mercadinho Fico Fruto Rocha Zé Ferreira Ventinho Celar, Espanhol do Vale Toga mais um